Música É tudo de bom você, ligado na Elite FM aqui na 101,7 no Fim de Tarde 101 As melhores no seu Fim de Tarde, pra você ficar com uma boa curtindo a 101,7 Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Elite FM, meu caro amigo Carlos Fitch De férias, visitando a Cabejau do Sudoeste Tudo bem, Pitty? Boa tarde! Tudo bem! Como é que você está, meu amigo Perete? Pereto? Pereto! Eu estou aqui, Perete por Pereto É, olha como por dentro, é de uma pereira, na verdade O Pereto está de pó, é verdade Como é que você está, beleza? Tudo bem, falando com vocês aqui na Elite, mais uma vez, sempre muito bem recebido Obrigado a você, obrigado ao Ivan, do seu laudir, todo mundo da Rádio Que sempre nos recebe muito bem aqui, né? Com certeza, como é que está o trabalho, a carreira, os shows, como é que está, Ivan? Está tudo bem, graças a Deus, mês de dezembro a gente trabalhou bastante A gente fechou o mês aí com 20 shows, né? E lançando agora, agora a gente vai começar mesmo a trabalhar o videoclip Mas o videoclip já está disponível, o novo videoclip da música nova Que eu estou trazendo pra vocês, o CD novo lançado aí, nesse ano de 2014 Mas a música nova, mês de dezembro Que a gente vai começar a trabalhar agora, o videoclip, a nova música Enfim, graças a Deus trabalhando bastante Que maravilha, projetos aí, o futuro já está trabalhando? Como é que está? Vamos trabalhar, vamos continuar compondo, né? Eu já tenho mais de 100 músicas gravadas com vários artistas também Meu nosso compositor sempre fluindo bastante Com muitos artistas maravilhosos O Sul gravando também O meu programa também se espalhando por vários cantos do Brasil e também Portugal Então estamos correndo sempre, cara Correndo sempre Levando o nome aqui do nosso Paraná, do nosso Sudoeste Pra todos os cantos do mundão aí E o que a gente pode perceber é a música face de mágica Tocando muitas artes em todo o Brasil, né, Fih? Pois é, eu até... A gente tem acompanhado através do nosso monitoramento online, né? Inclusive aqui, a rádio Elite, a Elite tocando sempre A música face de mágica É a música que vem se destacando bastante desse trabalho novo aí Eu estou muito contente, uma composição minha também E fico feliz, né? O esporte se abrindo cada vez mais Que maravilha! E agora, mesmo em janeiro, de pé, nas trânsulas Só visitando os familiares Isso, curtindo a família aí Se bem que o tempo é muito curtíssimo, né? Não dá pra visitar todo mundo, mas dentro do possível E a gente sempre, quando passa por aqui Eu faço questão de vir aqui na Elite Porque tenho muitos amigos aqui de longa data, né? E conhecendo também, vou aproveitar Vou conhecer aquele do nosso grande amigo, o Jasta, né? Estou chamando ele de sobrão já, né? Mas é que são pessoas que eu tenho um carinho muito grande E eu sou muito bem recebido aqui, né? Então eu faço questão de estar aqui E visitando com os amigos Fazendo um futebolzinho também Com o pessoal de rádio aí da região Graças a Deus! Está muito bem a passagem! Que maravilha! E agora a gente vai tocar a música, então, no Carmo Speed A música tem um sucesso, um novo trabalho Vai com o nome, Bich! A música nova? Isso! Fui traído! Fui traído! Fui traído! A música nova que a gente está lançando agora E que agora, nesse mês de janeiro de 2015 A gente começa a trabalhar com força Inclusive, está o videoclip no Facebook, no YouTube Só procurar... Circulando em redes sociais, né? É, pode procurar lá Carmo Speed Fui traído Uma produção super legal Com atores e tal Vários locais Está bem bacana! Que bacana, hein? Então, tá aí! Bich, agradeço a sua presença aqui Sempre quando vier Em férias aí visitar a família Visitar Pato Branco? Você, claro Sinta-se em casa aqui na Elite FM Estou E parabéns pelo novo estúdio aqui Fazia tempinho que eu não vim aqui pra região Tá muito bonito o estúdio Até cheguei aqui, né? Equipamentos novos Muito bacanas Acho que os ouvintes merecem isso E a rádio tem essa preocupação Eu fico feliz E fico feliz pelos ouvintes também Que ganham na qualidade, com certeza E a Elite saindo na frente aí Parabéns! Parabéns mesmo E obrigado pela força de vocês Sempre com o meu trabalho aqui Valeu, Bich! Sucesso a todos nós! Tudo de bom! Vamos ouvir, gente! O sucesso de Carlos Pitty aqui na programação do Fim de Tarde Na sua Rádio Elite FM Tudo de bom!